Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Henrique, ganhou por dentro, trabalha com o Adriano Muda de lado o jogador de trigo cubraiguação cubraiguação escraintela umbã cubraiguação Novo cruzamento, Adriano toca pra fora, já dentro da pequena área o Adriano... Toque do Léo, Daniel da União, aí o Léo... Saída do Adriano pela direita, joga no Daniel... Troca de lado, 15, tem bola pela direita, Adriano... Marloni fica na marcação, Adriano prende... Música... 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 Olha a jogada boa do Marcelo Regis para o Adriano, bateu cruzado, Paulinho! Outra jogadaça do Marcelo Lessa, participação do Adriano. O Paulinho chegou escorando para o fundo do gol e fazendo a virada do 15. Paulinho, camisa 11, olha a bola metida aí do Lessa para o Adriano que cruzou. Passou, passou feio, toma o Rolinho no segundo lance, joga bem o time do 15, Adriano, pé direito, cruzamento para a área. Adriano, sai bem do Cicinho ali, recebe Cleiton, boa pinta no barato. Adriano, triangulação, sai com o Diguinho, já devolveu no Adriano. Fez cruzamento, bola por baixo, gol contra do Arthur! Numa tela, trama aqui pela direita, triangulação, cruzamento do Adriano. E aí o Arthur tenta cortar, joga no canto direito do gol do Roberto. Arthur contra, repare. Olha o Diguinho. Revolução para ele, papel! Uma jogada bem feita, né? Dá uma olhada, ó, ele toca. Quem é o Diguinho? Olha o cruzamento! Coloca a cabeça na bolacinha! E aí o diguinho? Coloca a cabeça! E aí o diguinho? E aí o diguinho? Obrigado.